Superman, o filme, aquele clássico dos anos 70, o primeiro grande filme de super-heróis de todos os tempos e um dos melhores filmes de super-heróis já produzidos, completa agora 40 anos. E Christopher Reeve continua a ser a imagem do Superman definitiva no cinema. Ninguém é mais Superman que ele e alguém dificilmente será, assim como o Gene Hackman continua a ser o melhor Lex Luthor e a Margot Kidder a melhor Lois Lane. E o fenômeno Superman pode estar na sua carteira. A Trig, o meio oficial de pagamento da CCXP18, está com os cartões de crédito com artes dos grandes heróis da DC e o Superman desenhado pelo gênio Alex Ross é um deles. Se você ainda não pediu, baixe o aplicativo no celular, peça o seu cartão usando o código TRIGRABUGENTO e receba o seu em casa e você ainda aproveita os 20% de desconto nas lojas parceiras durante os dias do evento e em compras online, além de vários outros benefícios. Acompanhe a Trig e o Nerd Rabugento nas redes sociais para ficar ligado nas novidades e acompanhar a melhor cobertura da CCXP 2018. O Superman surgiu na revista Action Comics em 1938 e completa 80 anos em 2018, e desde sempre é um fenômeno cultural, popular e comercial. Teve animações sensacionais, séries que foram de sucesso, mas o filme, que realmente capturou a essência do personagem, só veio 40 anos depois que ele foi criado em 1978. Foi o primeiro projeto cinematográfico da Warner depois que ela se uniu com a DC Comics no começo dos anos 70. Antes essa parceria já tinha rendido uma série de sucesso na TV mundial, Mulher Maravilha, em 1975. Mas o Superman do Richard Dunner é o pai do cinema de super-heróis como conhecemos. Foi o primeiro a conseguir um grande orçamento, grandes estrelas, o primeiro a apresentar um super-herói que poderíamos acreditar existir no mundo real com seriedade e alguns efeitos especiais de última geração. Com um orçamento de 55 milhões de dólares, Superman se tornou naquele momento o filme mais caro já feito. O público adorou, os críticos adoraram e ele se tornou uma referência até hoje. É impressionante como percebemos que ele ainda conversa com o cinema de super-heróis deste século e como ele consegue ser diferente de tudo o que veio antes dele. Sem dúvida, Superman foi a grande virada no gênero. O principal roteirista de Superman no filme foi Mario Puzo, ninguém menos que o escritor de O Poderoso Chefão. O seu primeiro script era grandioso demais e deixaria a produção muito cara, então dois ou três outros roteiristas foram contratados para enxugar esse roteiro. O roteiro de Puzo era tão viajante que tinha até uma aparição de Kojak, um personagem muito famoso da televisão naquela época, e o Clark Kent seria um repórter de uma rede de televisão, não de um jornal. Richard Donner, que já tinha feito um sucesso com A Profecia, assumiu a direção. Para quem não conhece, o Richard Donner, depois de Superman, dirigiria O Feitiço de Aquila, Os Goonies e Os Quatro Máquina Mortífera. Mas antes de Donner a direção foi oferecida a outros cineastas, como Steven Spielberg, cujo salário estava nas alturas depois do sucesso de Tubarão, e os produtores optaram por deixá-lo de lado. Francis Ford Coppola foi outro que entrou em conversação, mas recusou porque não era o tipo de filme que ele gostaria de fazer. E falando em salário, o salário de Malon Brando, que faz o pai do Superman, fez dele o astro mais bem pago do cinema naquela época. Ele recebeu 3 milhões e 700 mil dólares, mais uma porcentagem do lucro bruto, pelos seus 12 dias de filmagem. O acordo visualizava a continuação, que foi filmada ao mesmo tempo. Só que Brando foi cortado de Superman 2 pelos produtores para economizar dinheiro e acabou processando a produção. Ele venceu, recebeu cerca de 14 milhões de dólares e as cenas retiradas de Superman 2 acabaram sendo usadas quase 30 anos depois em Superman O Retorno de 2006. Malon Brando era um ator muito estrela e ele não queria decorar as falas do seu personagem para não eliminar a naturalidade dele. Na cena em que ele coloca o pequeno Cowell na cápsula de fuga, ele estava lendo o texto escrito nas fraldas do bebê. Mas o Malon Brando era foda mesmo. Nos primeiros dias de gravação das suas cenas, ele sugeriu que o Richard Dunner gravasse já os ensaios. Vai que ele acertava na primeira. E segundo o Richard Dunner, essa primeira tomada realmente foi a que foi usada no corte final. E o poder de Malon Brando nas decisões eram enormes, por exemplo, ele vetou Sylvester Stallone para o papel principal e reza a lenda que ele sugeriu que colocassem o S na roupa branca de Joel. Essa última não é verdade. Mais de 200 atores fizeram o teste para o papel principal, até o filho do John Wayne tentou. Foram quase dois anos até a escolha final do então desconhecido Christopher Reeve com 25 anos na época. E a verdadeira razão pela qual o filme funcionou e continua a funcionar 40 anos depois é Christopher Reeve. Ele era tão desconhecido que nos créditos, nos trailers e no material de divulgação o nome dele sempre aparecia depois do Malon Brando e do Gene Hackman. Eu não sei se é a minha memória afetiva que grita ou se ele realmente conseguiu representar perfeitamente o personagem. E eu não consigo imaginar um ator que vá tirar a personificação definitiva do Superman em carne e osso criada por ele. Por mais que a gente possa gostar do Henry Cavill, como Superman do século 21, ele ainda não é o Christopher Reeve. Na sua autobiografia, Roger Moore 007, conta que o Christopher Reeve ia almoçar na cantina do estúdio com o uniforme do Superman. Isso deixava as mulheres do lugar encantadas. Mas aí quando ele ia fazia a mesma coisa, só que vestido de claque quente ninguém prestava atenção nele. Christopher Reeve era alto e magro, então ele passou por um treinamento para ganhar musculatura para o papel de Superman. O seu treinador? Ninguém menos que David Prowze, o sujeito que deu corpo para Darth Vader na trilogia original de Star Wars. O David Prowze era campeão de fisiculturismo e o Christopher Reeve ganhou mais de 20 quilos de músculos antes das filmagens. Robert Redford, Clint Eastwood, James Caan, todos foram convidados para o papel principal, mas os três recusaram. O Robert Redford pediu um salário muito alto, o Eastwood disse que estava ocupado demais, e o Caan disse sem chance que eu vou entrar naquele uniforme idiota. O Paul Newman foi convidado para fazer o papel de Superman, de Lex Luthor e até mesmo de Jor-El por um salário de 4 milhões de dólares. E o Paul Newman recusou os três. O Dustin Hoffman recusou o papel de Lex Luthor. Carrie Fisher, Sheila McClane, Jessica Lange, Liza Minnelli, Barbara Streisand e Natalie Wood foram consideradas para o papel de Lois Lane, mas este ficou com Margot Kidder. A pré-produção começou em Roma, mas eles descobriram que não conseguiriam gravar na Itália pois o Malumbrando tinham mandado de prisão por obscenidades por conta do seu papel e da famosa cena da manteiga em O Último Tango em Paris de Bernardo Bertolucci. Os produtores gastaram mais de dois milhões de dólares em testes de voo do Superman, que raramente davam certo. O filme realmente foi caro, o maior orçamento da Warner Bros. até aquele momento, a sequência de abertura dos créditos, por exemplo, tem sete minutos e custou mais do que qualquer outra abertura de filme feito até aquele momento. A ideia era filmar tudo em três anos, mas foi finalizado em dois. Mais de mil pessoas trabalharam em tempo integral em três estúdios com unidades espalhadas por oito países. E por conta dos problemas de gastos, o relacionamento do diretor com os produtores foi se desgastando a ponto deles não mais se falarem durante as filmagens. A ideia era filmar os dois Superman em sequência, e o Richard Dunner já tinha filmado mais de setenta e cinco por cento de Superman 2 quando ele foi substituído por Richard Lester, e os produtores tiraram o nome dele dos créditos de diretor na continuação. Bom, apesar de todos os problemas, Superman o filme se pagou e se pagou bonito, ficou em primeiro lugar nas bilheterias por treze semanas consecutivas, mais de três meses. Mas, curiosamente, Superman não foi a maior bilheteria de 1978, ficou em segundo lugar, o primeiro lugar ficou com Greasy nos tempos da brilhantina. Ainda assim é surpreendente como o sucesso do Superman não influenciou Hollywood a criar uma onda de super heróis de quadrinhos como é a dos dias de hoje. O problema deve ter sido a má vontade para investir no gênero. Superman teve três continuações, Superman 2, que consegue ser interessante mesmo tendo sido picotado pelos produtores, mas as outras duas continuações são uma menos interessante do que a outra. E se lembrarmos ainda tem o spin-off Supergirl, que sequer fez onda. A Lucas Filmes se juntou com a Marvel, lançou Howard o Pato, que eu nem acho tão ruim assim, mas que mal se pagou. Flash Gordon chegou aos cinemas, uma doideira visual sem sentido, com trilhas sonoras do Queen, seres voadores que não batiam asas, e teve o filme do Monstro do Pântano dirigido por Wes Craven, que pouca gente viu. A Disney até lançou um filme de super herói próprio chamado Condorman. Esse sim horrível perdeu um caminhão de dinheiro e o mundo decidiu se esquecer dele, talvez por vergonha. E o mercado de super heróis no cinema afundou e só foi se erguer ainda assim mais ou menos com o Batman do Tim Burton onze anos depois do lançamento de Superman, o filme. Superman o filme envelheceu, mas até que envelheceu bem. Tem lá os seus problemas, a história meio exagerada e perde bastante tempo contando a origem do personagem. O Superman mesmo aparece pela primeira vez lá pelos 48 minutos do filme, o Lex Luthor só depois de uma hora. e o nome Superman só é dito depois de uma hora e meia de filme. Mas é um filme que se supera, não existia computação gráfica, então a gente vê efeitos práticos, como um canhão de ar na cena em que o jovem Clark chuta uma bola longe, além das lindas miniaturas sendo destruídas em belas cenas de catástrofe. A fotografia, o design de produção, tudo é realmente bonito de ver. É a trilha sonora icônica e a gente nem se importa quando o super faz o tempo voltar com uma maneira meio criativa demais. Superman o filme foi um marco pro seu tempo, um espetáculo como o público nunca tinha visto antes. Esse é um daqueles filmes que valem uma sessão nostalgia. E o Nerd Rabugento não dá dica ruim. A Comic Con Experience 2018 está chegando e você ainda não tem o seu ingresso. Por isso eu tenho dois ingressos para membros do Clube dos Rabugentos, que além desses brindes ainda recebem um podcast exclusivo quinzenal e um ao vivo mensal. Pois é, dois felizardos vão à Comic Con Experience com esses ingressos, e isso por apenas R$7,99. Eu acho que você deveria fazer parte do clube também. Eu até tenho outros ingressos comigo que eu vou dar para quem me acompanhar lá no arroba Nerd Rabugento no Instagram, mas amanhã eu conto quem levou.